oi 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 pessoal do youtube tudo bem com vocês mais um vídeo para o canal pessoal hoje é vídeo de série survival no craftsman tô gravando terça-feira à tarde para publicar amanhã quarta-feira às 12h30 pra que é isso para que eu tô falando também não sei mas vila em construção falar nisso o mundo vila em construção vocês vão ver o que aconteceu com ele eu não sei para que eu tô falando dele aqui se no caso eu vou jogar meu survival alguma coisa do tipo não sei só que vai deixando seu like se inscrever e não tiver no sininho das notificações fazendo para guardar tudo aí para dar sorte para ver se eu consigo sair daqui que no final eu fiquei foi perdido acho que eu já vou começar pegando ferro né que usei bastante ferro para fazer uma armadura aqui eu também lembrei com a direção que eu tava indo que eu tava voltando eu vou pegar ferro enquanto isso vou dar pausa e volto daqui a pouco tá jeito não se preocupa que gabriel vai ficar bem ou também no caso bem gente peguei uns ferro que tem por aqui agora eu tô procurando a luz de algumas tochas por alguns caminhos para ver se eu consigo voltar para casa eu não lembro realmente qual é o caminho deixa eu comer frango eu já tô com fome realmente eu não lembro qual é o caminho mas eu vou tentar voltar né seguindo tochas mais quanto mais eu tô um pouco desorientado porque esse negócio tá muito rápido aqui tô dando muito rápido documento tá em lá de alguma coisa mas não não vi por detrás água não que ela deu o que eu tô procurando entrada tô procurando tocha não foi por aqui vamos sair talvez esse por aqui esse negócio tá muito rápido porque deixa eu ver aqui nas configurações sabe se tem alguma coisa diferente sensibilidade também botão brilho campo divisão baixar um pouquinho foi por visão por aqui não mas ela tem luz mas pode ser como é que é tava né e olha e lava pelo visto e lava lá embaixo né aqui vamos voltar a gente tem que tentar sair daqui no caso eu tenho que tentar sair daqui mas eu não sei como nem por onde mas redstone vou para essa passagem de lava cadê menina tem que ter eu tenho que ficar de aqui óleo porque se ela vem para cima de mim aí daí o negócio não com essa tela em cima e eita mano agora vem para cima de mim corre corre não fica aqui não primeiro tem que ver qual direção lava vai seguir né e vem aqui para cima é melhor e eu tenho que tentar criar meio que um escudo protetor que faz com que ela não desça e pronto nós pedregulho acabaram eu tenho tento desfé tem que ter aí vou pegar mais pedregulho mano ela tá muito perto de mim boy eu tenho que é um caminho para essa lava para ela não descer pelo ato eu tô escavando tô encontrando mais saída mais coisa tudo eu vou escavar o que eu tenho outra picareta aqui ó de ferro mas eu tenho que ter cuidado de um descavo né que eu tô com aqui na caverna gente ali tem lava normal né mas precisava que era tocha ui meu dedo machuquei meu dedo ouro olha se você não prestou nos detalhes cadê uma tocha ouro deixa eu pegar esse ouro aqui não é só um tem vários a nossa quando eu falei vários é vários mesmo nossa gente que tudo vamos pegar eu posso tá perdendo pelo menos tô encontrando alguma coisa vou colocar em pausa enquanto eu pego já volto bem eu tô aqui na altura que eu consigo fechar o fluxo da lava totalmente agora fica melhor para mim para eu passar para o outro lado também voltar para aquele lado onde tem mais um ferro mas antes vamos pegar os redstone todos esses pedregulho aqui que eu quebrei tentar descer aqui não vou voltar aqui para descer por aqui deixar a lava ir embora né não mas eu vou passar aqui sem ser mais e que tem que tem mais lava mano fala sério não corre fechar toda lava simples assim o que e pronto agora posso pegar redstone pais sempre preocupar com lava não sei que eu caia dentro dela né aí eu me preocupo e pega tudo redstone tem mais nenhum zinho aqui ó e não para lá só tem lava aqui não tem que eu que eu tenho balde não não tem um balde é isso e ele realmente eu não lembro nenhuma pista da saída não lembro nada tô aqui perdidaço e agora ver o nosso amigo enderman que está logo ali ah eu tô lembrando tô lembrando eu lembro desse lugar aqui agora você volta por aqui eu vou mandar aqui só por aqui né já que a escada vamos subir por aqui eita pelo visto eu tô encontrando a saída mas não tô pegando nada de aqui ó bom que também tem que pegar mais eu acho né é realmente tô encontrando a saída só falta vou explorar por um local que nossa eu não lembro 13 ter explorado você quer um local plano nossa quanto carvão bem deixa eu ver e vamos continuar seguindo com cuidado para não cair e você será que você que eu vou me chamar muito ali não lembra que é deixa eu vim aqui é quase que eu sou levado pela água né mas também entrei dentro dela praticamente e agora para onde é que tá um mano quase ser o meu certo mas algumas vezes eu ia cair em algum lugar quando eu ainda quero acho que é por aqui tô lembrando um pouco mas lembro peraí aqui não acho que é por aí meu dedinho tô procurando colocar o plano para fazer a exploração porém eu não tô encontrando gente tô encontrando tô encontrando tô encontrando tô encontrando a saída mas não queria encontrar a saída eu queria encontrar o local plano tá isso aqui não é nada não eu entrei na passagem ali mas não é nada a passagem é esse jeito mas eu quero mas é que eu vou voltar vou tentar encontrar o local plano que eu tô tô saindo já que eu consegui encontrar a saída né então aqui a gente já vê que não é por aqui pode até ser né aqui achei acho que eu já deixei por aqui já disse por ali carvão eu não lembro se tem alguma coisa aqui para pegar a não lembro se tinha mais alguma coisa para aqui mas algum item importante né ferro mas ferro é ferro tem abundância até que é legal porque o início de pegar uma taxa não pode exagerar na colocação tocha não que a pessoa pode ficar sem depois e pelo jeito que eu tô querendo perder novo clipe o clipe daquelas do que o antigo episódio poxa como é que eu saio aqui isso que ela tentando me atingir do lado longe fala sério olhando estava perdido lá agora vamos sair daqui né vamos votar vão pegar todo o ouro que a gente conseguiu encontrar mas eu também tinha visto uma barra de ferro por aqui olha vamos seguir dormindo que lindo que é isso é não sabemos eu já não sei nem mais onde é que tá aqui eu encontrei mais um ferro mas já me perdi do ouro fala sério eu ia entrar aí como se fosse lá de sair daqui como se lá embaixo tivesse um apoio entendeu como se ali tivesse um apoio aí de repente nada deixa eu me agachar pronto agora posso pegar o ferro em paz mas tipo assim na hora que eu encontrei aquele bloco de ferro aquele mineral de ferro eu ia totalmente por lá seguro de que tem alguma coisa aqui para me sustentar não tinha nada ou seja no final da história eu iria me estabanar mas ferro vou colocar em pausa rapidão tá porque vem gente tá jeito voltando peguei mais um pouco de ouro agora vou pegar peguei mais um pouco de ferro agora vou pegar esse ouro aqui o banco eu tô com doura não tô perdendo meus blocos de ouro lá para baixo não né por favor não tá que eu não vi nenhum lá embaixo espero que não tenha mesmo nenhum lá embaixo e aqui dá para pular para pegar esse a mais tem dois ali fala sério nossa eu tava tentando colocar tipo escada ali para não estava nada de repente eu vou me estabando e aí deixa eu sair daqui a gente tem que voltar enquanto é tempo porque o meu tempo aqui já está acabando a gente tem que sair daqui até 10 minutos no lugar de ter saído daqui antes de dar tempo do vídeo né não fica aqui enrolando agora deixa eu saber como é que eu saí daqui e vamos agachar pega pedregulho pronto agora deixa eu ver se é que era saída então acho que deve seguir por aqui né ah então vamos embora saindo daqui acho que é por aqui mas você vem aqui rodei acolá e você volta por eu continuo um pouco perdido aqui ó mas estou meio boi nossa agora vem nossa menino onde que eu tô se você está vendo nossa se você está vendo o caminho o caminho diga caminho o dora do dora do dão do dão do dão do deus do deus do deus do deus do anulado tá com um negócio resistente na mão tava com um bloco daí eu falo sério proteção total a lá naquele momento lá também aproveitei para pegar uns carvão o que eu já sei que não é por aqui Então, onde vai ser Olha aqui, hein Não, aqui é voltando Aqui foi por onde eu voltei Aqui é algo mais água, pelo jeito Não, tá, o negócio é aqui, eu tava sem vez Fala sério Agora vamos voltar pra casa, será que quando eu chegar em casa Vai tá de noite, vai tá de dia, vai tá ok Nossa, sai de noite Eu tenho que chegar em casa antes que algum bicho me ataca Ô, vamos sair daqui Tá enrolando demais, o negócio que era só pra sair de um caverna Gente, por onde é que é? Eu acho que é por aqui, né Ui, nossa Que susto, eu não vou lutar não, eu vou correr Quero ir pra casa, a pessoa vai lutar com um Depois chega a 10 Pronto, agora eu vou me dar fome Mesmo agora de noite Fala sério, mas pelo menos eu já tô aqui do lado da minha casa Eu só vou entrar Talvez nem me deitar pra dormir ao dente Ah, mas me deitei assim mesmo que deu Gente, finalmente consegui sair dessa caverna com vida A gente já conseguiu alguns itens a mais Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Foi um vídeo meio ruim porque foi improvisado Mas espero que vocês tenham gostado Pode crer que os outros vão ser melhores Eu vou tentar melhorar a casa dia E eu vou fazer um pouco Como é que é? Vou parar um pouco de explorar a caverna aqui Nessa série e vou começar a construir uma casa melhor, né? Porque essa daí tá muito básica Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Se gostaram, faz a baroga da todo E até o próximo vídeo que é quinta-feira Às 12h30, tá? O horário mudou Não só mais as duas horas dos vídeos E sim, às 12h30 Então, até depois Até no próximo vídeo, no caso